A meia-noite em que Nosso Senhor nasceu, quando se aproximava a meia-noite, Nossa Senhora estava em oração, e São José também. Como seria essa oração de Nossa Senhora? Alguém pode imaginar como seria essa oração de Nossa Senhora? É uma coisa admirável, santíssima. Ela devia estar num êxtase altíssimo, como talvez místico nenhum na igreja, que jamais tenha tido a não ser ela, quando bate nos relógios dos anjos na meia-noite, e de um modo virginal, sem dor nem suprimento para ela, o Menino Jesus vem ao mundo. São José presencia tudo. em determinado momento, ele tomado de veneração cada vez maior pela esposa, de adoração pelo filho adotivo dele que está para nascer, ele percebe que o mistério se passará, que não é pelos olhos dele. Ele baixa os olhos, baixa a cabeça, mas ele todo sente que algo de celeste está se passando. De Nossa Senhora, de Maria virgem, virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto, nasce o Menino Jesus. Bem, como é que ele se apresentou para Nossa Senhora? Se para cada um ele tem um aspecto, como era o aspecto dele para ela? Aspecto dele para São José, como era? Evidentemente, eu creio não ser temerário, afirmando que para Nossa Senhora, que não tem comparação com nenhuma outra criatura, absolutamente fora de comparação e superior a tudo, para Nossa Senhora, ele deve ter aparecido ao mesmo tempo, com todas as majestades, todas as venerabilidades, todos os encantos, todas as doçuras e as afabilidades que teve para todos os homens, desde aquele momento até o fim dos tempos. Era mãe dele, e era mãe que ficou recebida sem pecado original e que nunca na vida tinha deixado de dar uma correspondência perfeita a cada uma das graças únicas que ela tinha recebido. Podem imaginar como era a santidade dela e podem imaginar como ele queria ela e como ela queria ele. É claro que ela o viu e o entendeu completamente, como ninguém antes e como ninguém depois, e que ela o adorou totalmente. A adoração somada de todos os homens até o fim do mundo, a adoração de todos os anjos, não dava a adoração de Nossa Senhora. Perto dela, São José, o filho de Davi, como ela, o descendente dos reis, homem casto, homem puro, homem que tinha passado por uma das maiores provações que houve na história da humanidade, e foi a perplexidade dele. Terrível e admirável. Homem que aí sofreu mais do que todos os mártires, mas que estava ali e sabia. Aquele menino não era filho dele, segundo a natureza. Ele o sabia. Mas ele tinha um direito sobre aquele menino, porque Nossa Senhora era verdadeiramente esposa dele. e como esposa dele, ele tinha o direito sobre o produto sagrado das entranhas dela. De maneira que ele tinha como que um poder de paz sobre o menino Jesus. Tá bem, ele apresentou o novo menino Jesus ali naquela noite, uma adoração altíssima. Não era a adoração de Nosso Senhor. Se nós pudéssemos vê-lo, vê-lo São José adorando o menino Jesus naquela noite, nós talvez ficássemos instantaneamente santos. Cada um de nós. De tal maneira, ele era o esposo de Nossa Senhora, não tem mais o que dizer. Os senhores querem honra maior do que o esposo, o alter ego, o outro eu mesmo de Nossa Senhora, não sei o que dizer. Pai adotivo do Filho de Deus. O que dizer? Os senhores podem imaginar, o que nos iria na alma só de ver, por uma fresta dentro das pedras da gruta, São José rezar. Eu acho que qualquer um de nós podia se converter e dar num grande santo. Na realidade, entretanto, por mais que isso seja belo, é verdade que se visse Nossa Senhora, diria São José. Meu pai, porque vós sois pai de todos os homens. Meu pai, porque sois patriarca da Igreja Católica. Meu pai, eu vos digo com franqueza, vossa esposa ainda é incomparavelmente maior. Vendo-vos, eu pensava chegar ao píncaro da minha imaginação. E é verdade. Vendo a ela, eu vi aquela que minha imaginação nunca imaginou. Minha imaginação nunca tinha concebido. Não sou capaz de conceber. Não se imagina. Ela é de uma perfeição inimaginável. Essa é ela. Eu acho que só de eu ouvir, respirar e sentir que seu coração, sapiencial e imaculado, pulsava mais forte, porque ali estava o menino, só disso dava para nós nos convertermos. Incalculava. Pois bem, se é assim para Nossa Senhora, foi assim para Sr. José, incluindo proporções menores, é para todos os homens.